Gente, hoje é um dia especial, porque nós estamos comemorando uma década de Hora da Venenosa. Fofoca, risada, muitas histórias escandalosas. Essa é Fabiola Raipert, que tá há 10 anos com a gente. Foram incríveis 10 anos que o Lombi, a Judite, eu, compartilhamos aqui com essa verdadeira cascavelzinha. Ah, minha cascavelzinha. Tenho homenagem pra você agora, Fabiola. Roda aniversário da Venenosa. Fabiola com Zezé de Camargo, ao lado do Ratinho, sorrindo com Silvio Santos. Fabiola e o Príncipe, Rony Fon. É assim entre as celebridades que ela se sente em casa. Afinal, o mundo de Fabiola é mesmo dos famosos. Embora nem todos gostem de fazer parte das conversas dela. Eu sou a Fabiola Raipert, eu estou aqui pra contar tudo o que acontece no mundinho pantanoso dos famosos. Quem não quiser que a verdade saia, é só não aprontar. Não tem que dar ilusão, eu não, eu gosto da verdade. É festa? Tem show? Tem estreia? Se famosos vão estar lá, Fabiola também. Você pode não acreditar, mas tudo isso é trabalho pra ela. Onde todos se divertem, Fabiola busca notícias. E eu disse notícias, viu? Isso, eu tava no carnaval, no camarote. Aí a Suzana Vieira tava no banheiro, eu também tava. Eu só escutei a voz dela. E aí, gente? Eu fiquei lá quietinha, esperando pra não sair do banheiro, pra escutar. Tudo que ela falava, ela tava falando mal, sabe de quem? Da Renata Sorrá. Essa trajetória começou faz tempo. Cobrir o mundo pantanoso dos famosos é a profissão da Fabiola há bastante tempo. Mas aqui, no Balanço Geral, a Venenosa tem hora marcada todos os dias. E hoje faz exatos 10 anos. Alegria, vem! Vem! Com humor, vem! Descontração, vem! Seja show, humor show, depressão show, você está no Balanço Geral. Fabiola chegou de mansinho. Ajude! Ai, que linda, ajude, cara. Você tem que olhar por cima. Me crê impressionante isso. Isso, olha. Você vai me olhar, ó. Eu sabia! E foi ganhando o coração de todo mundo. Até do Lombardi, que nunca quis saber de fofocas. Mas logo, entrou na dança. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim. Não demorou muito para a Fabiola virar a venenosa mais amada do Brasil. E ganhar uma fiel companheira, a Judite. Ah, tá vendo? Ai, parece que eu caio da cadeira. Opa, segura aí. Ó, Débora, obrigada, viu? Mas fique fã do programa de fofoca, faz bem saber da vida dos outros. Emoções não faltaram nesses 10 anos. A venenosa encarou aqui vários desafios. Vai! 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 Valeu! Alguns deles, ela nem sabia que estava participando. Não tem esse nome aqui na lista, não. Você não tá confundindo esse portão com o da figuração lá? Minha vaga é ali, eu não sou louca, minha vaga é ali. Mas peraí, cara, não pode deixar o carro aqui. Ela não pode deixar o carro aqui. Não, eu tô ouvindo o problema. Não, ela não pode deixar o carro aqui, vai entrar a gente. Senhor. Ô, 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 não liga não. Ao longo desses 10 anos, a Hora da Venenosa agitou o cenário do entretenimento. Fabiola revelou escândalos amorosos, disputas por heranças, intrigas. Descobriu novos casais, anunciou separações e até também traições. Tem pessoas que preferem ser iludidas, que preferem ser iludidas do que a verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. Fica vivendo relacionamento de fachada, que a gente sabe. É, eles preferem ilusão, eu não, eu gosto da verdade. Então, só tristeza, só mal humor, só depressão. Que venham outros 10 anos com toda essa alegria, alto astral e sintonia contagiante na bancada da Venenosa. Mas, Fabiola, não esquece do conselho que a Ana Maria Braga te deu quando esteve aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada por ter vindo aqui, viu? Tá indo maneira, tá? Passando aqui pra deixar um abraço pra vocês e também pra desejar, desejar não, pra dar os parabéns por 10 anos de sucesso da Hora da Venenosa. Capitaneado por essa menina que eu amo, que é a Fabiola Reip. Alô, galera do Balanço! São 10 anos do quadro Venenosa. Ó, peguei leve aí na sofoca sobre mim, tá? Beijo e salgadinho. Gente, o segredo da Venenosa é essa alegria. E essa alegria só existe porque a gente se diverte muito junto. Fabiola, guarda aí o seu veneno pra gente destilar juntas por 10, 20, 30 anos e ri bastante com isso. Meu desejo de muita saúde e felicidade. Que os próximos 10 anos sejam ainda melhores e com mais profundidade. Na tentativa de informar ao grande público. Aproveitando, Fabiola, qual amor te faz feliz? Me conta aí. Um beijo e eu tô aqui pra o que precisar. Ó, parabéns! Fofocar, né? Fofocar. Fofocar. Sim, também. Ficar com as pessoas que... Parabéns, amigos da rede do povo. Ficar com os amigos, a família. E ó, eu vou falar uma coisa, esses 10 anos aqui, somos nós aqui. Porque sem vocês aqui, imagina eu sozinha. Tá bom, então eu vou ficar sem... A festa é senso. Eu vou sentar sozinha aqui, vou ficar falando sozinha. Sabe o que vai acontecer? A mistura vai sair do ar. Ó, atenção! Vem que tem povo! Aê, garçom! É! Aê, velenota! Aê! E que você fique aqui mais 10, mais 15, mais 20, mais 20. Obrigada, garçom! E você também, e você também. Troxão. Vocês repararam que o Lombardi tá mais novo hoje, né? O Lombardi tá mais novo hoje do que há 10 anos. É porque ele fez plástica. É, ele tem um cada vez mais bonito. Ele gosta dos rostos assim, eu quero... Ele fez plástica, ele fez harmonização. Vai! Não, não, não. O seu cabeção, pega a vela, acende... O pavio já foi. Errou! Já foi o pavio, já foi o pavio. O que você compara? Falei, vela. O problema é a verba. É a verba, não é? A verba. Ó, vamos cantar parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, dos anos de viver. Aê, pavio lá, tudo! Ah, esqueci que deu o presente dela. Tá ao lado aí, cacetado. Ah, não, é coisa que vai explodir. Não é sacanagem, não, tô falando sério. É coisa que vai... Assombra a velinha lá e faz um pedido, vai. Eu quero pedir pra gente continuar aqui, porque eu gosto muito daqui. Ah, minha querida, eu quero ver assim. Ah, 10, 20, até quando a gente aguentar, até quando aguentarem a gente. E ó, eu vou falar uma coisa, são 10 anos de venenose e 15 anos que eu tô aqui na repór, viu?